Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Neste vídeo, tenho o imenso prazer de trazer para vocês uma moeda que muitas pessoas confundem. Muita gente acha que essa moeda é de 1870, mas não existiu essa moeda no ano de 1870. Ela começou a ser cunhada a partir do ano de 1871 e foi até o ano de 1889. Até 85 é moeda de fundo liso, de 86 a 89 fundo linhado, essa aqui no caso é de fundo liso. Essa aqui é do ano de 1871, tá? Império do Brasil, Brasil com Z ainda. Então é uma moeda de 100 réis e essa moeda aqui chega a valer, tem um ano aí que foi raríssima, chega a valer 12 mil, uma MBC, MBC, tá? Essa aqui no caso é soberba, né? Pena que não é essa aqui, é uma soberba dessa que nesse estado aqui vale 30 mil, valeria 30 mil réis. Pena que não é essa minha aqui, tá? Porque é a moeda soberba. Então eu vou estar mostrando aqui ano a ano todas as peças desde 1871, porque eu não sei qual a moeda que vocês têm, não adianta eu vou mostrar só a minha, né? Seria egoísmo da minha parte, vou mostrar todos os anos para vocês que estiverem em casa, que têm suas moedas, conferir através do vídeo, tá? Já sei que vocês estão curiosos quando está por baixo da moeda. Não é papel, não é jornal não, é uma cédula de verdade, velhinha, mas é uma cédula de verdade, tá vendo? Cédula de 1 mil réis, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vou trabalhar com coisas verdadeiras, velhinhas, mas verdadeiras. Cédulas que circularam. Então eu vou trazer o catálogo e vou mostrar ano a ano a quantidade e seus valores. A cédula aqui circulou de 1923 até 1950 mesmo, Campos Salles. O presidente Campos Salles. Até aqui em cima. 8 de janeiro de 1923. Bem antiga, mais velha do que eu. Então, amigos, estamos direto no túnel do tempo com essa cédula aí de... Essa cédula de 1923 e a moeda de 1800 e antigamente. 1871 a 1889. Vou mostrar no vídeo aqui. Então eu vou mostrar aqui primeiro o que é fundo liso e o que é fundo linhado, tá? Essa aqui, ó. Fundo liso, 100 reais em cima do fundo liso. Essa aqui, ó. 100 reais. 100 reais. 100 reais em cima do fundo linhado. Então veja bem no catálogo. De 1886 a 1889 foram moedas de fundo linhado. Cuidado para você já não ser enrolado na hora de vender suas moedas. Então presta bem, ó. 8,6, 8,7, 8,9. Fundo linhado. Os valores valem tudo aqui, ó. Quantidade de cunhagem, tá? A melhorzinha é de 89. A última. Agora vamos voltar para o fundo liso. Fundo liso. Deixa eu diminuir aqui para todo mundo ver. Fica bonitinho. Agora olha só. A de 1872. 12 mil MBC, 30 mil, uma soberba. Flor de cunha, não vou nem falar isso aqui, não vai ter a flor de cunha, né? Dessa época aí é besteira falar a moeda vale 100 mil reais. Então vamos pensar entre 12 e 30 mil MBC e soberba. Aqui não saiu a quantidade de cunhas de moedas. Não acredito que deva ter em torno de 300 a 500 moedas dessa aqui. Mas tem outras, ó. 1.875, vale até 1.500, 1.876, 1.400, 1.880, ok? É só vocês pausar o vídeo e conferir a moeda de vocês. Ah, eu tenho a de 1.880, deixa eu ver. Opa, será se ela é MBC, será se ela é soberba, ok? Tá aí. Então vamos encerrar o vídeo por aqui. Agradecendo a todos pela atenção dispensada e um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que essa cédula aqui foi uma cédula muito comum na época. Teve bilhões e milhões de cédula desde 23 de 1950. Essa cédula aqui é baratinha, vale entre 20 reais. E uma flor de estampo seria 100 reais, né? Mas o máximo que paga uma cédula dessa é 10, 20 reais. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.